A mãe do menino de 9 anos que embarcou sozinho em Manaus e foi parar em São Paulo pretende processar a companhia aérea e a concessionária do aeroporto A criança passou por várias barreiras de segurança sem ser notada Foi neste aeroporto que começou uma viagem que deixou essa mãe desesperada Meu filho não é de desaparecer assim, então no exato momento que eu senti falta já comecei a flasculhar o bairro para ver se estava por aqui e a gente não estava Ela prefere não se identificar, nem mostrar o rosto do filho O menino de 9 anos foi até o aeroporto de Manaus sem documentos nem passagem aérea e embarcou sozinho em um avião que tinha como destino Guarulhos, em São Paulo Já nas primeiras horas do desaparecimento, a mulher espalhou fotos da criança pela cidade Foi quando recebeu o telefonema do funcionário de uma companhia aérea com informações sobre o paradeiro da criança A polícia civil informou que o menino agiu todo momento sozinho, sem qualquer auxílio de adulto Ele apenas havia pesquisado na internet como embarcar em uma aeronave sem ser percebido Foi assim que ele conseguiu chegar à capital paulista, onde pretendia morar com outros familiares Os parentes moram lá, minhas primas, eu também fico com saudade, eu quero ir para lá, mas não pode O menino ficou sob os cuidados do conselho tutelar até conseguir embarcar de volta à terra natal A mãe disse que vai processar a empresa que administrou o aeroporto de Manaus e a companhia aérea A Latam disse que está apurando o caso